Boa tarde, galera do canal Ciências Humanas. Vou falar sobre o caso do Adélio, porque os bolsonaristas vêm começar aquela mesma papagaiada que, ah, já que por que não descobrem quem iria mandar matar o Dito Cujo? Mas eu tenho para falar para essas pessoas o seguinte, o Adélio Bista é um doido, é um doido. Como que uma pessoa pode pensar que um sujeito que esfaqueia o cidadão em questão no meio do público, que o público é o adorador do cara, e eles realmente acham que esse cara é um cara salvo. Mas é claro que não. Pode até ter sido armação, tudo pode ter sido. Em se tratando do ex-presidente, eu não duvido de nada. Mas não podemos acusar. Mas eles, volta e meia, tentam culpar a esquerda de ter atentado contra a vida do ex-presidente da República. E detalhe, não podemos defender algo como aquilo. Partindo da permícia, o atentado tenha sido real, de fato. Isso quer dizer que eu acredito num universo de possibilidades acerca desse assunto. mas vamos nos ater com a ideia do atentado em si. Vamos pensar um pouco, galera, realmente um assassino, ele iria ficar no meio daquele povo? Muito provavelmente, potencialmente, esse cara ia procurar um prédio, de preferência um prédio abandonado, nas proximidades do local que o cidadão ia passar. E não era uma facada, era um tiro no meio da tese que ele ia disparar, se fosse um atirador profissional, um mediante que trabalha com esse tipo de coisa. Mas, detalhe, não devemos desejar uma coisa dessa nem por dito custo que ocupou a presidência da República. Ele tem que pagar seus crimes, sim, mas ninguém pode desejar a morte de ninguém. Eu não desejo a morte de ninguém, nem mesmo desse traste inútil que foi presidente durante quatro anos e levou várias e várias pessoas a morrer devido ao descaso do coronavírus. Contudo, não é da minha ídola e desejar a morte de ninguém. É público notório. Mas eu resolvi trazer esse vídeo para dizer o seguinte, galera, saio do mundo da imaginação, vocês são imbecis, tapear vocês é a coisa mais fácil do mundo. Não caia... Deixem de ser idiotas. Percebam quão mal esse sujeito fez para o Brasil, o Bolsonaro. E, detalhe, foi feito um exame psicológico no Adélio Bispo, o Adélio Bispo foi declarado insano e, por isso, não foi nem penalizado. A circunstância, se o evento for um teatro, um sim ou não, tanto faz, mas o povo... Esses bolsonaristas é tão longento, vivem voltando na tecla. Aí, quem tem um pingo de neurônio na cabeça que ainda está seguindo esse idiota, desse Bolsonaro, pensa, um assassino profissional iria fazer aquilo que o Adélio Bispo fez, correr no risco de morrer no meio daquele povo? Partindo da permissão do evento em si, aqui não cabe julgar se foi ou não foi real, mas dizer o seguinte, nenhum assassino profissional iria fazer aquilo. Só um cara insano para cometer uma atitude daquela. E detalhe, se ele for... E não é correto também, não. Se fosse uma pessoa com suas faculdades mentais todas no lugar, deveria estar presa até hoje. Não. Não. E não é bem assim. Partindo da permissão aqui, dentro da história, em questão. Ou seja, vocês querem emplacar agora, porque falar que o judiciário não quer investigar o caso Adélio, sendo que já investigou, constatou que o cara era xaropão, até porque um criminoso quanto mais, um criminoso profissional, um cara que não fosse maluco, não ia fazer aquilo no meio do ano do povo. vamos pegar o exemplo do caso, do triste caso do MC da Leste. Quem abateu o MC da Leste fez, infelizmente, um crime para a justiça perfeito, porque não pegaram até hoje. E é errado uma coisa dessa? É errado. todo mundo que comete um crime contra a vida tem que ser preso e punido, se este estiver nas suas condições mentais normais, e todos têm que ser punidos. Eu votei no Lula, eu votaria de novo, mas nem por isso eu falo que tinha que matar o Bolsonaro, por exemplo, porque eu acho que ele é o pior ser humano da face da terra, acho, mas eu não desejo a morte de ninguém, não está na minha índole desejar, nem desse traste imundo chamado Jair Falso Messias Bolsonaro. Ele tem que ser preso, sim, punir ele de forma contundente mesmo, mas não devemos fazer a propagação de ódio. mas esse vídeo foi só para explicar que sim, o Adério Bispo foi declarado uma pessoa insana e se ele está saindo do manicômio é porque estão constatando que ele teve surto psicótico e não é um cara violento em si, apesar de ter tido esse surto psicótico. Por quê? Ou seja, é um cara controlável com os remédios. É isso aí. Ai, que endureça pelo Simperel da Ternura Hamas até a vitória sempre a ser a revolução que no nosso caso é uma revolução pela educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo é que nos libertamos do Bolsonaro e vamos e fica ligado, galera, eles vão ressuscitar essa história da Caroxinho só para tentar apagar a questão do caso Mariene que está sendo revelado. É isso aí. É isso aí.